Aqui já, os tempos modernos Isso é no primeiro campeonato de jiu-jitsu Na verdade Primeiro mundial, né? Esse é o primeiro campeonato mundial de jiu-jitsu O que acontece? Eu acho interessante essa história Quando eu voltei de alguma forma No mundo do jiu-jitsu Voltei já não como lutador O que acontece é que Eu parei de treinar quando o Jorge morreu Continuando com todo mundo Mas, enfim, eu tive E tenho uma vida muito dinâmica De viagens, né? Eu viajo muito E nessa época, então, eu ficava muito pouco tempo no Rio Teve ano que eu fiquei nove meses fora Ficava, em geral, seis meses fora do Rio Normalmente viajando Então, se afasta um pouco das coisas Como ele não treinava Mas, enfim, aí eu soube que ia ter um campeonato Teve um campeonato mundial de jiu-jitsu Que, pra mim, já era uma coisa muito extraordinária Fazer um campeonato mundial Que veio gente E tinha os finais do campeonato Aí eu falei Quer saber? Eu vou lá ver o campeonato Fiquei curioso E vou lá fotografar Eu sabia que o Carlinhos Era o presidente da federação Não sabia que ele tinha um jornal Mas sabia que ele tinha a federação E sabia que fotos sempre podem ser usadas Sempre é bem-vindo ter fotos Falei, ah, pô, vamos lá Vou ver o campeonato E vou tirar umas fotos Vou dar pro Carlinhos Ele nem sabia Da minha cabeça Cheguei lá no dia Diferente dos campeonatos Que eu costumava lutar Pô, tava lotado Lotado Gente lá de fora Não conseguia entrar Mas eu fui lá carteirando Imprensa, imprensa Cheguei na porta Falei, pô Eu sou da imprensa Quero encobrir Aí o cara virou pra mim E falou assim, pô, tem que ter credencial Falei, tudo bem Me dá credencial É uma coisa normal Do dia a dia nosso De chegar aí Às vezes você se apresenta Porque dá uma carteira Eu vim cobrir E tem um assessor de imprensa Que te pega E te dá uma credencial E faz É muito No Copa do Mundo não Mas assim Não são as coisas menores Não é grandes coisas Mas o cara Tava na porta Não sei porquê Falei, não pode entrar não Não tem mais credencial Eu falei, não tem mais credencial Ele falou É, você vai fotografar Pra quem? Eu falei Eu vou fotografar Pro Carlos Grace Jr. Não é pro Carlinhos Aí o cara me olhou assim E falou Como assim? Aí ele virou pra mim Falou Tá, então Pô, peraí Vou lá falar com ele E eu fiquei Na porta Enfim, ele desceu Tava o Carlinho Lá no meio De uma confusão danada Aí de repente Eu vejo o cara Vai lá falar com ele Fala Eu imagino Tem um cara aí Chamado Ricardo Azul E tá dizendo Que vai ficar pra você Aí o Carlinho Eu senti assim Um susto do Carlinhos Entendeu? Não tinha me chamado Pra isso Aí Eles ficaram ali E de repente Acho que não tinha mais credencial O Carlinho Tirou a credencial dele Deu pro cara Falei, entrega pro cara E o cara Veio, cara Mudou de assunto comigo Pô, quem é esse cara? O presidente da federação Dá a credencial dele próprio Pro cara fotografar E eu entrei e fotografei Com a credencial do Carlinhos E que todo mundo era meu amigo Os organizadores, os lutadores Todo mundo era meu amigo Então, não foi nada extraordinário Mas o extraordinário É que eu fiz essas fotos Pô, bastante Sem pressão Na 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 curtição, né? Tá afim de ver E fotógrafo tem sempre Umas posições boas Fotografado Fiquei na beira do ringue Não precisa ficar Arquebacado Você circula De uma forma melhor E, cara As pessoas gostaram muito Tem essa cena aí Do Do Roleta Ganhando do Valide Que na época Já era uma Uma pedra no sapato Da Academia Grace E Falador E tal E o Roleta Ganhou Virou a luta E ganhou a luta E as outras fotos Também Das outras lutas Finais Os caras Piraram O Carlinhos Tinha um jornalzinho Grace Que eu não sabia Né? E que virou depois A revista Grace Magazine Né? Então Os caras Se entusiasmaram Né? Eu acho que As fotos Não são exatamente Nada extraordinário Né? Porque Eu tô com uma lente Qualquer Enfim Mas Eu Como Eu Entendia da luta Eu Fotografei os momentos Da luta Né? Eu acho que isso É o Um diferencial Quando você tá fotografando Um assunto que você não conhece É muito difícil Você pegar o Estante da luta Você pode às vezes pegar uma cena Mas não conjugar com A cena do acontecimento Né? Isso acontece no futebol Acontece em qualquer esporte Bôlei E eu acho Bom Eu acho que Aquele ditado Né? Que a sorte Favorece o audaz Deu certo Aí, né? Você apareceu lá Como quem não quer nada Mas, pô É, e todo mundo gostou E depois teve uma 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 procissão De Deslutadores Que todos quiseram fotos Dele Pra eles Né? E eu dei pra todo mundo Né? Uma coisa de De camaradagem De brodagem E por isso Eu fiquei amigo do Luca Né? A Thala Que era Era O editor Do jornal Que virou editor Da revista E eu acho que Essa Essa convivência Me fez De repente Me aproximar de novo De alguns casos De coisas de jiu-jitsu Aí depois eu fotografei Alguns outros Campeonatos mundiais Uns dois ou três Já com o Roja Já ganhando Né? Já O Roja já era O grande campeão Eu fotografei Abu Dhabi Né? Dos primeiros Abu Dhabis Lá em Abu Dhabi Né? Os Emirados Árabes E fiz esses livros Né? De Com Renzo E com Com Reulha Né? De posições de jiu-jitsu Depois eu fiz Um só do Reulha De posições E do Reulha Com o professor Hélio Né? E também Depois disso tudo Né? É Eu acho que o fato De eu entender de fotografia Entender de luta Entender das posições Eu acho que eu consegui também Retratar essas posições Das lutas Das posições Que eles estavam ensinando No livro De uma forma também É diferenciada Pelo fato de ter Esse conhecimento prévio Né? Fala pessoal Meu nome é Fábio Kutakal Sou professor de jiu-jitsu Pesquisador da história Do jiu-jitsu Vale tudo MMA E também dirigir vários documentários Sobre esse tema Eu estou aqui para convidar vocês Para participar Do meu curso Da história Do jiu-jitsu E MMA Você que é fã De artes marciais É praticante E acha que é muito mais importante Os aspectos Filosóficos De transformação Que a arte marcial Pode trazer Esse curso Esse curso é ideal Para você Entre em contato Que eu tenho certeza Que esse curso Vai ajudar você A se transformar Num artista marcial Muito mais completo Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto